PSB, Sr. Presidente, o PSB encaminha o voto não ao texto, entendendo que esse destaque do pessoal é o principal e trata sobre o núcleo dessa matéria. Então, mais uma vez aqui o PSB ficando do lado do trabalhador brasileiro, encaminhando o voto não e também aqui, já dizendo no nosso posicionamento favorável aos lotéricos, cumprimentando a todos eles, dizendo que o nosso partido também será parceiro nessa matéria dos lotéricos. O PSB, o PSB, o PSB.